Vestibular UOL Questão 86 Várias perguntas sobre moluscos Nulada Mesmo sob protesto de cursinhos Moluscos Quero que os avaliadores enfiem a porra do molusco dentro do cu Verificamos todas as listas Olhamos de várias do interior como o Pucamp, o Nesp Muitas da capital como a Paulista E algumas particulares E lamento informar que o seu nome não estava entre os aprovados não Eu vou estar na lista da Pinheiros A lista já está disponível na internet senhor O senhor não foi aceito na USP Quero os meus professores de física, biologia, química e português Eu me fodi no cu Me fodi na porra do olho do meu cu Um ano inteiro estudando feito filho da puta Fazem ideia de quanto eu me sacrifiquei esse ano Há meses não assisto o ócio Eu tenho todas as temporadas em casa Ainda não sei o que tinha naquele maldito gelo Pagar 3 mil por mês por 6 anos Pra no final fazer um internato meia boca E nem sequer pisar dentro de um hospital escola É